Hoje nós vamos transformar o Catnap em um Catnap zumbi! Mas após transformar ele, parece que ele quer uma vengança porque nós fizemos isso! Então, eu e meu amigo Mika teremos que nos preparar para o ataque do Catnap zumbi! Ok Mika, vamos atrair o zumbi pra cá, vem cá! Ei, zumbi bobão! Presta atenção na gente, cara! Isso aí! Eu tô dando pra vocês, Pitch! Ai, tá bom, tá bom! Aparentemente o zumbi gosta de pessoas bonitas, então ele tá me seguindo! Vem cá, vem cá! É, eu vi outra história que ele gosta de pessoas feias e fedidas! Ah, então ele deveria estar seguindo você! Olha só, nós temos que atrair ele até essa casa aqui, ó! Perfeito, vem, vem, vem! Vem, entra aqui, zumbizão! É um zumbi! Tem um villager aqui, cara! Ai, pera! Sai daqui, zumbi! Sai daqui, villager! Ele tá aqui, ele entrou, ele entrou! Ai, ok, 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 ok! Vai, villager, vai, villager! Corre, corre do zumbi! Ah, já era! E... muito bem! Eu acho que o Villager vai virar um grande parceiro do zumbi, né? Eu acho que ele tá bem focado em você, você deve ter um cheiro muito... Pera aí! O quê? Ai, você tá com cheiro muito ruim, cara! Claramente não! Tá bom, Mica, agora que nós já literalmente atraímos o zumbi pra dentro daquela casa, tudo que nós precisamos fazer é esperar o Catnap Monstro aparecer! Ah, cara, mas você acha mesmo que ele vai aparecer nessa hora da noite? Ah, bom... Ele é o Catnap, eu acho que ele vai aparecer! Caso ele não apare... Eu acho que ele é um gato muito preguiçoso... Pera aí, você escutou? Eu ouvi, ele tá em algum lugar! Ele tá por aqui, tá bom, tá bom! Ah, tem um bolso aqui... Eu quase sei que eu sou uma gata... Olha ali! Fala com ele, fala com ele! Catnap! Oi, Catnap, meu amigo! Oi, gente, tudo bem? Tá tudo ótimo! Você é um grande amigo nosso! Ah, vocês também são meus amigos! E aí, o que eu não fazia? Ah, bom... O que nós andamos fazendo... A gente tava brincando de pega-pega! É... É, mais ou menos isso! Basicamente, nós estávamos... Na verdade, nós não estamos brincando de pega-pega! Nós estávamos preparando uma surpresa pra você, como um grande amigo nosso! É sério? Uma surpresa pra mim? Isso aí, como você se comportou muito bem e não nos ataca nem nada do tipo... Eu e o Mika decidimos te dar uma surpresinha! Essa surpresa, aquela que custou milhões de reais, cara! Isso, aquela que vai mudar a vida do Catnap! Uhul! Surpresa cara! Ótimo, perfeito! Então, você vai adorar! Bom, a sua surpresa está bem naquela casa ali... Você só vai entrar lá, entrar lá de boa, tá bom? E aí, você depois nos conta o que aconteceu, tá bom? Não! Não aguenta! Tá, tá... Tem... 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 O quê? O quê? O Zumbi? O Zumbi está atacando o Catnap! Ah, essa não! O Zumbi! O Zumbi! Como se o Zumbi entrou aí em Catnap? Ah, não! Como assim? Ah... Bom, será que o Catnap vai se transformar em Catnap Zumbi? Ou ele vai morrer? Eu acho que ele não tá falando mais... Ah, pera, pera, pera... Você tá... Olha lá! Ai, o que? O que? O que? O que? Cara... Ele tá com uma calça azul? Ah, ele tá com uma cara de podre no... O que vocês fizeram por Vico? Oh... Não foi a gente não, Catnap! Foi o Zumbi! É! Bom, mas... Nós que atraímos aquele Zumbi pra dentro da casa e nós queríamos ver como você é na versão Zumbi! Olha só! Esse é um desgraçado! Foi culpa de vocês! Tá bom, olha, fica longe dele Calma aí, calma aí Tá bom, olha, Mica O Catnap, ele é lento Igual um zumbi, olha só Oi, lerdão, lelo, lelo, lelo Ai, 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 eu tô brincando Tô com cuidado, ei O Catnap não consegue nos alcançar Lelo, lelo, lelo Ih, tô com cuidado, Mica Vem cá, vem cá, vem cá Ei, Catnap Coi, 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 coi Beleza, olha só O Catnap, ele é lento Não pega a gente, Catnap É, sim, mas eu não posso Fazer essas coisas sozinho Então, se preparem Porque eu vou trazer um exército de zumbi Para essa vila Pera aí, brincadeira, cara Pera aí, brincadeira Pera, ele não vai trazer Mesmo um exército de zumbi, né, cara Não, Speed, eu acho que ele vai Ele deve estar muito bravo com a gente, cara Não, não Ele não Ele iria fazer isso, né? Ele vai, ele vai fazer A gente precisa dar um jeito, cara Para fazer ele voltar ao normal Ou você vai se proteger? Tá, olha Fazer ele voltar ao normal Eu nunca vou fazer Ele tá muito engraçado daquele jeito Então, bom Pensa comigo O que os villagers usam Para se proteger dos ataques zumbis na vila? Portas Nós não vamos encher aqui de portas Bom, seria uma boa ideia Mas os zumbis eles quebram portas Já sei O que? Iron Golems Isso mesmo Então, Mika Você vai minerar E eu vou atrás de abóboras Porque nós vamos trazer Alguns Iron Golems Mika Mika Cara E aí, você conseguiu minerar? Consegui, cara É sério? Eu acho que eu usei umas 25 picaretas dessa brincadeira Mas eu consegui bastante bloco de ferro Opa Beleza, cara Então vai colocando aí Porque já está quase anoitecendo E bom O Catnab deixou o aviso Que quando anoitece Ele vai atacar com o seu exército de zumbis E aí Conseguiu os abóboras? Que os iron Golems nós vamos conseguir Eu consegui a abóbora Tá bom aí, tá bom aí Tá bom aqui? Aham Agora vai colocando os pés Enquanto você vai colocando os pés Eu vou colocando aqui As abóboras na cabeça dos iron Golems E então Nós teremos Um exército De iron Golems Vamos lá, Mika Tá bom? Isso aí, ó Vai, tem que tirar a grama pra não errar, né, cara Isso aí, ó Aham, aham Olha só o tanto de iron Golems Que nós vamos fazer E depois Vai ser só esperar O Catnap Zumbi Aparecer Olha, Mika Parece que os iron Golems Eles já estão de prontidão E agora é só esperar Parece que eles já estão preparados pra guerra, cara Ah, na verdade a gente ainda não tá preparado, Speed Hã? Como assim? Cara, eu consegui fazer armaduras e uma espada pra gente com o ferro que sobrou Então, toma aqui, cara Ai, beleza Olha só com isso Eu tenho a incrível armadura No herói da vila É Agora sim a gente tá preparado E pronto pro que vier Eu quero ver o Catnap Qual que é o exército dele É Isso aí Você escutou isso? Ele tá ali O quê? Catnap Olá, Speed E Mika Olha se não é o gato mais lerdo e fedido Cheirando a carne podre, hein? O gato vem de você O quê? Não, vem de você Você que é um zumbi Você tá com a carne podre no pescoço Eu vou ter que concordar com ele Mika, não concorda com ele, cara Foi mal, foi mal Tá, de qualquer maneira Catnap Você não vai conseguir destruir essa vila Porque eu e o Mika Já estamos preparados contra você É Mas vocês não estão prontos contra o meu exército Que exército? Que exército? Esse exército Eita Aê Então, Mika Atraem eles para os iron golems Iron golems Iron golems, ajudem a gente Ajudem a gente Você não vai ajudar não, amigo Você não vai ajudar não, amigão Proteja a vila Proteja a vila Pera aí O iron gole não tá nem aí, cara Agora sim, agora sim Iron golems Atacou Isso aí Olha só E aí, Catnap Eu quero ver se você consegue Olha só, os iron golems estão atacando Todos os zumbis que estão por aqui Ajuda a gente, zumbis Mas isso não é possível Isso aí Você pode colocar quantos zumbis você quiser O nosso exército de iron golems Vai ser capaz de acabar com eles Quer saber? Eu quero olhar lá de cima, Mika Antes de pegar É, vamos subir, vamos subir Vamos pegar um negócio E vamos subir em cima das casas Isso aí Isso aí Vamos subir lá em cima Que eu quero ver uma visão privilegiada Olha só Olha só Mas isso é possível? Como é que vocês têm tanto iron golems assim? Ah, a gente é muito minerador E muito coletor de abóbora, cara Isso aí Olha só Ai, cara Mas é só alguns O Catnap, ele não tem zumbis o suficiente Para acabar com os iron golems Vamos lá ajudar eles, Mika É Atacou Vem cá, zumbis Vem cá Vou acabar com vocês Vai, 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 Mika Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso aí, Mika Vou acabar com todos esses zumbis Que estão atacando aqui Deus, pequenininho, cara Vamos lá, iron golems Vem cá, Catnap Eu vou acabar com você Seu gato zumbi Não, não É, onde você pensa que você vai, hein? Eu vou acabar com você Você enfrenta o meu exército Ah, é? Que exércitozinho, hein, cara? Olha só Parece que esse seu exércitozinho Não é capaz De enfrentar Todos os nossos iron goles É O que está fedendo de carne podre aqui É brincadeira, Mika Não está dando nem para o cheiro Esse zumbi Quer dizer Está um cheiro ruim Mas não está dando nem para o cheiro Das nossas espadas Isso aí Olha só Não, 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 não Já vi que eu vou ter que acabar com vocês Não, mesmo Ah, é? Mika, toma cuidado Olha só Olha que isso Ele está atrás de mim Olha só Olha só Parece que o meu exército Estou acabando com o catnap Estou jogando ping-pong com o catnap Isso, catnap É para você aprender Vai para lá É, você não brinca com a gente, cara Isso aí Olha só Nossa, Mika Ih, o Mika Ih, ele ficou bravo comigo isso aqui É É, mas olha só Além de transformar um catnap em catnap zumbi Usaram goles dos atos de judô A defender a vila Contra o ataque de zumbis do catnap Eu também Por favor Perdi Falco Falca Aman Luz